Aí o ombreira aí, ó, exercício de ombro aí pra todo mundo ver aí, ó, em treinar também, ó, de graça. Mas não craudeia muito, não fica craudeando muito, mas é de graça, não. Não tem professor chato, não tem aparelho pra ficar revezando nem nada, é só fazer, mano. Tamo junto, ó. Tchau. 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 Tá aí, ó Fazer chores Fazer os 10 chores Melhor, né? Chores que tu grava É diferente, a galera gosta Esse vídeo longo De academia, a galera não gosta Só se for na Ironberg Ou na A Ducariane Que isso gosta Tamo junto aí, hein Irmão, vem pra praia, meu irmão Põe um biquíni Põe uma sunga branca Que marca a mesma caceta E vem pra praia Quer ver coisa nova Quero ver volume É isso que a gente quer ver Eu não quero, tô falando E as minas vêm de sunga Entendeu? Aquela tong A tong, meu irmão Mas a tong na areia Aqui, ó Daqui pra lá A mentalidade do ser humano muda Entendeu? Se tu fizer um topless Ou se tu fizer um Viel de biquíni Bem Bem ousado Né? Sem ser vulgar, né? Ousado Ousado E vulgar É completamente diferente Vai fazer sucesso Os deuses vão olhar pra você Olhar pra sua forma física A natureza Repercutirá Os animais vão ficar mais felizes Se dá e volta Porque todo mundo que dá uma olhadinha Vão ficar felizes Peixes Todos Pombas Todos vão ficar mais felizes Não tem que ser aquele Semana inteira Academia Agachamento Smith Caneleira Vou pro banheiro da academia Vai de caneleira Vou tomar banho Vai de caneleira também Pede pra tomar banho de caneleira É isso aí E pode vir pra cá E suplementa Compre o suplemento que for Vai no horto molecular Vai no nutricionista Se tiver algum déficit Supra esse déficit aí Não deixe de treinar Os norte-americanos falam que é a muse Você vai a muse Tipo muse A muse Você vai enfeitiçar Você vai encantar A muse Dos outros Essa é que nós vamos É tipo com nós Quando tá muito bombado As muse já, né E agora também Os anos passaram Mas mano O Organax tá aí Cada um faz o que quer